Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas individuais de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje vamos aprender uma expressão em inglês. Você sabe como dizer errar a mão na receita ou errar a mão em inglês? Errar a mão significa não preparar bem uma comida. Por exemplo, o sal está exagerado aqui. Eu acho que hoje a cozinheira errou a mão. Ou seja, não acertar fazer algum prato. Em inglês, quando a gente quer falar errar a mão, a gente fala bot the cooking. Bot significa fracassar. E the cooking é a preparação de um alimento, o ato de cozinhar. Mas a gente também pode usar de maneira metafórica. Bot the cooking significa fracassar na criação de alguma coisa. Então vamos ver alguns exemplos. I think she bot the cooking. The meat tastes strange. Eu acho que ela errou a mão na receita. Esta carne está com gosto estranho. Minha mãe raramente erra a mão. I don't want to bot the cooking tonight, but this recipe is very difficult. Eu não quero errar a mão esta noite, mas esta receita é muito difícil. O que? O que? Did he bot the cooking? The guests are in the hospital now? O que? Ele errou a mão? Os convidados estão no hospital agora? Oh my god, this is a really, very serious. And thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E também procure a gente no Instagram Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Bye bye.